O que é a mensagem que eu estou mandando? Vem com atenção, faz muito tempo que eu estou pensando Você tem uma vida em mim na frente, eu não quero bagunçar a sua mente Estou indo embora, mas não é um tchau, isso não é um ponto final É só uma mensagem pra não te encarar, não há um pedido de separação Eu só quero tempo no meu coração, eu só quero tempo no meu coração É só uma mensagem pra não te encarar, não há um pedido de separação Eu só quero tempo no meu coração, eu só quero tempo no meu coração Foi tudo bem, essa mensagem que eu estou mandando? Vem com atenção, faz muito tempo que eu estou pensando Você tem uma vida em mim na frente, eu não quero bagunçar a sua mente Estou indo embora, mas não é um tchau, isso não é um ponto final É só uma mensagem pra não te encarar, não há um pedido de separação Eu só quero tempo no meu coração É só uma mensagem pra não te encarar, não há um pedido de separação Eu só quero tempo no meu coração, eu só quero tempo no meu coração É só uma mensagem pra não te encarar, não há um pedido de separação Eu só quero tempo no meu coração, eu só quero tempo no meu coração Eu só quero tempo no meu coração Muito pessoal, Washington Brasileiro novamente no Bus Top Show Ô brabo, 2022, estamos juntos É muito bom, eu gosto de ver os vídeos do Washington Brasileiro Ele com os bailarinos dele, as bailarinas Pega as meninas no palco, dança lá Muito legal o Washington Brasileiro Vamos que vamos, hoje não tem bailarina, mas tem busão Vamos que vamos aqui, estamos em São Paulo Vamos até Rio Claro aqui E pessoal, mandando abraço já pros nossos amigos Dalvan Ferreira, divulgação de canal Nostáudico Rony de Souza, Edson Pachão Flávio Silva, divulgações Edson Pachão, Sofia Bia Um abraço pra Silvana, trazendo o pessoal melhor do gospel Um abraço também para nossos amigos das nossas lives Começa todo dia às 19h O Washington Brasileiro está concorrendo a uma carreta lá na nossa live Com o CD completo 19h todo dia com as Marias, a Joselita, as Cidas, as Vanderléias, as Rosas E o João, o José, os Carlos, todos né Todos os amigos lá da nossa live Nosso Chat Love Muito bacana, muito engraçado Toda noite aí, tá Convidados E aí o Washington Brasileiro Você vai pra carreta Tem 3 mil visualizações Pessoal, vamos que vamos O CD completo O CD completo O CD completo Quero você Os que me querem Os que me querem Diz aí E aí Que eu vou Sentir contigo O CD completo O CD completo O CD completo O CD completo Quero você, espondidinho, os que me querem são aqueles que me querem Away, away, away E essa versão gostosa Olha, eu estou sóbrio O pensamento vem você, princesa Célula vibrou, sua mensagem, o coraçãozinho Aumentou minha vontade, quero ir mais longe Diz aí, eu quero ir, eu vou Sentir, batido, continue, princesa Os que me querem Away, away Os que me querem Away, away Quero vocês Ei, 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 uuuu Acutando junto E ver o meu amor me aprisionar Ser dona do meu eu me controlar So baby Oh, 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 oh Acutando junto E ver o meu amor me aprisionar Ser dona do meu eu me controlar So baby Olha o que eu quero aí Se desencontrei de mim Arrume outro love Me libertei de mim Me libertei de mim Voltei com o lado Oh, oh, oh O sei, uuuu Que eu quero para agora Que eu estou livre Se tu não vai Fui meu amor Ok, uuuu Que eu quero para agora Se tu não vai vir Se tu não vai Fui meu amor Oh, oh, oh Chama Abraça que eu gostei Ao vivo Chama, chama A que planejou E ver o meu amor me aprisionar Ser dona do meu eu me controlar So baby Oh, oh, oh Chama, chama E ver o meu amor me aprisionar Ser dona do meu eu me controlar So baby Olha o que eu quero aí Se desencontrei de mim Arrume outro love Me libertei de mim Voltei com o lado Oh, oh Oh, oh, oh O sei, uuuu Que eu quero para agora Que eu estou livre Se tu não vai Fui meu amor Ok, uuuu Ok, uuuu Que eu quero para agora Quero estar livre Quero estar livre Se tu não vai Fui meu amor Ok, uuuu Que eu quero para agora Se tu não vai vir Se tu não vai Fui meu amor Oh, oh, oh Yeah Sonagem, essa música tem Chama Uuuu Uh Opa pessoal, por hoje é só Só 11 minutos Mas na carreta, na live É o CD completo O Astão Brasileiro, brabo Tamo junto, hein pessoal 2022, vamos aguardar Se atingir 3 mil em menos de 10 dias Nós vamos pra carreta Sucesso a todos aí Valeu, fui Tchau